Que delícia poder começar a semana trazendo uma palavra pra você que me encheu de expectativas, de alegria, de esperança, de fé. E eu quero compartilhar com você Marcos 11, 24, diz Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste e assim vos sucederá. Oração é uma oportunidade que nós temos de relacionar, de falar com o Senhor. E nós oramos, nós falamos com Deus há tanto tempo. A todos os momentos eu estou aqui e eu estou falando, eu estou ali dentro do ônibus, eu estou falando, eu estou ali dentro da minha casa no meu momento de devocional, eu estou falando com Deus, eu estou passando por uma dificuldade e eu estou falando. E aí a palavra do Senhor vem dizendo Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já recebeste e assim vos sucederá. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento do agora. É um relacionamento onde a gente pega aquela fé e coloca ela em prática. É um relacionamento que antes de termos, de vermos a resposta, nós já cremos na resposta e ela já se faz real na minha vida e na sua vida. É um relacionamento que quando você pede, você já tem a convicção de que aquilo o Senhor já tem o controle. E é isso que o Senhor quer. Por quê? Sabe por quê? Porque dentro de você, dentro, habita o Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele habita em você. Aquele que pode todas as coisas. Simplesmente, Ele habita em você. E quando você ora e fala com Ele, Ele traz essa convicção no seu interior de que você está segura. De que isso Ele já controlou. Já está nas mãos dEle. Ele já vai estar direcionando. E o Senhor, Ele não nos pede muito. Ele pede simplesmente, confie. Confie. O Senhor, Ele não quer que as dúvidas estejam pairando sobre você. Ele não quer que as dúvidas estejam aí caminhando ao seu redor. Mas Ele quer que a convicção, a certeza daquilo que você espera, daquilo que você ora e a convicção daquilo que você nem chegou, seja algo tão real, que faça com que o futuro se torne já uma realidade. Esse é o desejo do coração de Deus. Porque quando você ora, quando você tem fé, é algo futuro que você já crê como realidade. Então você já vive o futuro dentro da sua realidade. É isso que o Senhor quer. Nos encher dEle, de confiança, de consciência, de que aquilo que você pedir, você já recebeu. Você não precisa crer que você vai receber. Não. Ele já te deu a fé, é a certeza. Ah, pastora, mas eu não vi, mas eu creio. E eu sei que receber depende de mim. E eu recebi agora. Quando eu vou enxergar, quando vai acontecer, é uma coisa do Senhor. Depende do Senhor. Isso já não é um problema meu. Eu simplesmente tenho que orar, crer e receber. É isso que o Senhor quer. Que você coloque em prática aquilo que você recebeu. Eu não sei o que você tem orado, querida. Com relação ao seu casamento. Com relação ao seu relacionamento com seus filhos. Ao seu trabalho, à sua condição financeira. Mas creia que você já recebeu. Mesmo que você ainda não tenha visto. O nosso Deus é um Deus de comprometimento. E o tempo é o tempo dele. Mas o Senhor, Ele é capaz de fazer com que um tempo futuro seja um tempo presente para a sua vida. Porque nós vamos passar a viver, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. É essa vida que Deus quer trazer para você. Essa certeza de que você não está sozinha. Essa certeza de que o Senhor é com você. Então eu não sei a luta que você está passando. Mas creia. Se você pediu uma oração, você já recebeu. E comece a ter atitudes de quem recebeu. Atitudes de gratidão. Com certeza. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.